Gohan, você não sabe, Gohan morreu duas vezes minha filha, Goku morreu três vezes, pra salvar o planeta. Viu? Todo mundo vai ter nome bonito, só meus filhos tem que ser as resinhas da família, a piada. Piada nada, Buma tá. Piada, fale que você não quer ter filho comigo e acabou. Rapaz. Vai se desconte isso. Vai ser Gohan e Buma. Não vai não, não vai, não vai, acabou. Vai sim, vai sim. Vai ver, já vou botar no cartão já com esse nome.